E aí, tô de volta com suas séries favoritas, seus vagabundos. Só quero agradecer pelo apoio, quando eu não pude postar vídeos, vocês são demais. Então peço que explodam o like. Se não inscreveu ainda, pô, tá esperando o quê? É de graça. Bora que bora, rumo aos 10 mil inscritos. Agora vai lá assistir o Nosso Psicopatas Favoritos. Um beijo. No último episódio, eles perguntam se os dois mestres podem se juntar a eles. O Sr. Presidente tem uma ideia de deixá-los entrar em seu esquadrão especial. Esta é sua maior oportunidade de expulsar Lin Fan e Zan de lá. Eles também estão animados em ter dois mestres em sua equipe, mas não querem deixar sua casa. O Sr. Presidente ficará preocupado em colocar a mão na cabeça deles. Ele diz a eles que, mesmo que esteja preocupado com eles, sabe que eles querem se tornar mais fortes. Então o esquadrão especial será o melhor lugar para realizar seus sonhos. É um momento emocionante. O paciente Sr. Presidente Liu Kai está feliz em ver um momento tão emocionante. Mas o homem barbudo careca lembra a ele que ele falhou na sessão de treinamento. Ele precisa voltar para a academia e tentar novamente na próxima vez. A garota pergunta a Zan se ela pode ir ao quarto dele e cuidar dele agora que eles são parceiros. Ele concorda. E como um gesto de gratidão, ele a ajudará com a acupuntura. Ela está pronta, pensando que suas habilidades devem ser tão boas que ela pode aumentar seu poder interno e alcançar um novo nível superior. Ela recebe sua acupuntura. No futuro distante, as pessoas estão olhando para a lendária bela adormecida. Seu corpo está guardado no Museu do Reino do Dragão, um dos nove maiores do mundo. Zan pergunta a Lin Fan se ela está bem e se ela ficará assim para sempre. Não, ela vai acordar. O curandeiro está surpreso que seu corpo esteja leso, mas ela não pode acordá-la, então ela também falha no treinamento. Eles estão felizes em ter os dois mestres, e depois da sessão de treinamento, eles os levarão para o esquadrão especial. Em seguida, o pássaro encontrou o humano que tem a energia de sua tribo em seu corpo e ordena ao grande urso, nível 4, que investigue os dois. Ataque, urso. O corvo percebe a presença de um lutador de nível 8 e agora está pensando que deve atrair os dois para fora primeiro. Os quatro agora estão rastreando o que seus dois mestres fazem em sua vida diária. Eles estão brincando com uma formiga e acham que estão praticando observando a natureza. Tão maravilhoso! O senhor presidente está pensando que todos eles são lutadores de nível 8, então nada de ruim pode acontecer. Agora eles estão os vendo beber Coca-Cola e Sprite, e eles estão bebendo leite de soja, mas chamando de Coca-Cola e Sprite, usando suas mentes para mudar a realidade. Tão maravilhoso! Agora eles estão os vendo fazer acupuntura, e eles pensam que os mestres estão se ajudando, fazendo outro cair em um sono profundo usando acupuntura, mas o homem barbudo careca está pensando que algo está errado. Zan pergunta se eles gostariam de experimentar sua acupuntura, ele acredita que pode ajudá-los a romper suas barreiras. O homem barbudo careca está pensando que sua equipe pode não querer fazer isso porque a técnica é meio estranha, mas ele está errado. Eles estão prontos para fazer isso, técnica de transição da galáxia. Todos eles caem em um sono profundo. Zan está pensando, onde eu errei? E pergunta ao último homem em pé se ele quer tentar, e ele vê a morte esperando por ele. Ele está pronto para arriscar sua vida e morrer com seus amigos. Todos eles morrem juntos, felizes para sempre. O Corvo percebe que a presença de lutadores de nível 8 desapareceu e ordena a seus homens que investiguem os dois humanos. O sistema parabeniza o hospedeiro por concluir o auto-treinamento nível S. Você pode adquirir habilidades de nível S, forma invencível do vento, movimento ágil e o bônus, que é uma taxa de crescimento de 100%. Detecte a entidade que pode ajudar o hospedeiro a saciar sua fome por 4 dias, a 50 metros do alvo. Em seguida, alguns psicopatas são atacados por um grande urso de pelúcia e uma tigresa fêmea. O Corvo, que pensa que lutadores abaixo do nível 5 não podem detectá-lo a 100 metros, é chamado de Corvo Feio Porchan. O Corvo grita, puta merda, você é feio, não eu, e ordena ao urso gigante e à tigresa que os devorem. Eles avançam em direção a Zan. O sistema notifica para consumir 20% da energia armazenada para acordar o hospedeiro do coma e encontrar comida. A tigresa salta em Zan, mas é atingida. Morte instantânea. O urso ataca Linfan, mas ela bloqueia e pergunta a Zan se o urso é fofo. O urso diz, eu? Eu sou fofo. Sim, você é. Mas Zan sente que ele é agressivo e não fofo. O urso fica zangado e começa a atacar novamente, mas Linfan bloqueia e pergunta a Zan se as patas dele são fofas. Olhando para aquelas patas, ele acha fofo. O urso fica feliz. Em seguida, o urso diz ao seu chefe que ele quer ir para o lugar dos humanos para ser um espião. Mas seu chefe diz a ele que os humanos acham que ursos pequenos são fofos e os grandes são assustadores. Os outros zombam dele. Em seguida, quando o urso era pequeno, um menino o levou para sua casa e cuidou bem dele. E disse para ele não deixar seus pais o verem, senão eles o mandarão para o zoológico. Mas o ursinho matou seus pais, então eles não o mandaram para o zoológico. O menino ataca o urso e tenta matá-lo. E agora ainda há alguns humanos que acham que ele é fofo. Mas a próxima coisa que ele descobre é que sua pata é cortada. Um cara vem e leva a pata para a cozinha para cozinhá-la. O urso fica com raiva e ataca, mas Linfan bloqueia e acerta o urso, fazendo-o voar. O corvo está pensando, vou levá-los de volta para casa. Mas os dois ticopatas estão dizendo, este aqui é fofo. Gatinho super gigante adorável. Agora o corvo está pensando que a tigresa não será capaz de voltar para casa. O corvo saiu, deixando o gatinho fofo para trás. Um chefe habilidoso chega e diz a eles para deixarem a tigresa com ele. Ele fará a vareta da tigresa, um prato especial. Linfan pergunta a Zan sobre a vareta da tigresa. E é o pênis da tigresa. Mas eles acham que o corpo inteiro da tigresa é fofo e estão prontos para ir para a cozinha e fazer um prato especial. As famílias estão recebendo novo membro. O habilidoso chefe usa sua lâmina mística dos nove céus, assustando outros chefes. Ele corta o pênis da tigresa. A alma finalmente deixa o corpo. E eles têm um novo membro da família. É o quinto irmão deles. A comida está pronta. Atenção, bestas amaldiçoadas são diferentes de animais. O chefe trouxe o senhor presidente. Eles estão chocados ao ver o sol. Alguns se tornaram mais psicóticos e outros desmaiaram. Ele pergunta aos dois se eles estão bem. O sistema parabeniza o hospedeiro por recuperar energia e adquirir o corpo de nível S vitalidade mais 55, força mais 55, velocidade mais 55. O que pode amenizar o efeito colateral no espaço interno que causa oito dias de grande fome. Zan diz a ele que depois de comerem o tigre, todos ficaram assim. Ele olha para o chefe habilidoso. O chefe diz a ele que não fez nada. Aqueles dois são os cabeças. Mas Zan foi quem cozinhou. De onde vieram os ingredientes? Lin Fan e Zan os trouxeram. Ele é inocente. O senhor presidente diz a ele que eles podem lidar com isso depois se ele puder trabalhar na cozinha. No entanto, sem ingredientes luxuosos, ele nunca vai cozinhar. Ele grita com ele, dizendo que usar esses ingredientes é ilegal. Ele diz à enfermeira para levar aqueles que desmaiaram para o hospital Watian. Felizmente, ele assinou uma associação de um ano. Ele diz aos dois para não deixar os outros comerem o que eles mataram. Em seguida, os quatro finalmente acordam. O mais surpreendente é que todos se tornaram poderosos de nível 9 com apenas uma acupuntura. O especialista os tornou de nível 9? Ele é um deus? O cara começa a verificar seu novo nível de poder, e um pássaro vem voando e os informa para retornarem imediatamente à base. É uma missão urgente. Eles estão pensando sobre o que a missão urgente poderia significar. Mas não importa, eles agora são de nível 9. Em seguida, a cabeça de chamas diz a eles que detectaram a onda de energia de uma besta amaldiçoada de nível 8. Antes eram um de nível 7, e agora as bestas amaldiçoadas de nível 8 estão aparecendo com mais frequência recentemente. Ela mostra o local, a floresta protetora da cidade de Yanhai. Mas isso poderia ser uma armadilha, porque eles se mostraram de propósito. É por isso que podem enviar poderosos de baixo nível para essa tarefa. É uma missão de reconhecimento, mas não se preocupem, eles agora são de nível 9. Ela está chocada. Como eles chegaram ao nível 9? É por causa do apoio do mestre. Ela não pode verificar agora. Então pergunta a pirata se é verdade. Ele sente que a onda de energia é mais forte do que a de um nível 8. Eles agora são de nível 9. Ela fica aliviada. Com o poder de nível 9, eles podem escapar com segurança mesmo que seja uma armadilha. Eles vão completar a missão e voltar ilesos. E depois disso, eles vão nomear dois mestres para eles. Pirata está pensando que podem recuar ilesos. Desde que não haja nenhuma besta amaldiçoada de nível 9. Mas ele de repente percebe que eles retornaram do hospital psiquiátrico. E os mestres que acabará de mencionar? É isso aí. Mano. Ele acertou. Eles são os dois monstros que ele estava pensando. Eles vão para a floresta protetora. Mas não estão detectando nenhuma energia de bestas. O homem barbudo careca percebe algo macio tocando seu rosto. É um véu de água, a habilidade inata de uma besta amaldiçoada baseada em água. Ele pode impedir todas as ondas de energia, permitindo que se escondam. O dispositivo os notifica que bestas amaldiçoadas de nível 6, 7, 8 e 9 atacaram. Atenção! As ondas de energia são muito fortes. A equipe atual não consegue lidar com isso. Por favor, recuem. O homem diz a eles para correr. Eles começam a correr, mas seu dispositivo é perfurado por algo. A sala de controle perde a conexão. A besta amaldiçoada de nível 9, raposa de gelo, chegou. Eles estão chocados ao ver uma besta amaldiçoada de nível 9 com habilidades de gelo. Será difícil para eles lidarem com ela. Ela começa a atacar com seus olhos. O cara careca usa sua proteção dourada. E o gelo não consegue penetrar no escudo. A curandeira usa sua pílula de cura para curá-lo. Outra besta amaldiçoada de nível 5, pica-pau bico de ferro, ataca o escudo, mas não consegue quebrá-lo. O cara usa suas etiquetas de feitiço trovão no pica-pau, e ele morre no local. As bestas tentam dominar eles com seus números. Elas atacam o escudo. O cara careca aguenta, mas cospe muito sangue pela boca. O escudo quebra. E as bestas os atacam, mas são cortadas por uma espada. A espada ataca a raposa, e ela fica surpresa ao ver o poder de um poderoso de nível 9. A espada ataca, mas ela esquiva de todos os ataques. O dano causado pela espada indica que quem a controla é poderoso. O homem da espada usa seu poder de nível 2, e outro usa sua grande formação protetora, trovão chocante. A raposa usa seu golpe picolé para atacar o homem do trovão, mas a curandeira bloqueia o ataque. Que tristeza. Eles estavam quase casando. Ela usa sua pílula para se recuperar, mas não adianta. O cara ativa a formação de teletransporte, vitória dupla, e pede para eles entrarem. Ela tira a pílula celestial, uma pílula guardiã de nível 4. O cara careca pergunta por que ela deu as pílulas a eles, já que elas mantêm sua vida. Ela explica que a formação precisa de sua energia para ser ativada, e se seu amante entrar, ele não poderá ativá-la. Ela diz a eles para relatarem ao chefe sobre o que aconteceu lá. Eles são teletransportados, e todas as bestas amaldiçoadas começam a atacá-los. Os dois amantes estão prontos para aceitar sua morte enquanto as bestas os cercam. Em seu último momento, eles entoam um feitiço como um poema, dizendo, Uma tocante história de amor. A raposa está confusa, perguntando por que os humanos se autodestroem. Eles não têm medo da morte? Em seguida, os dois caras são teletransportados para algum lugar. Eles estão tristes por terem perdido sua equipe, mas precisam relatar a sede. Um chute vem voando em direção ao cara da espada. O cara careca usa seu escudo dourado para bloquear, mas o escudo se quebra com o chute, lançando-os para longe. É uma besta amaldiçoada de nível nacional, o Barata demônio. Barata tenta acertar o cara da espada, mas o cara careca o bloqueia e começa a lutar com ele. Ele diz ao cara da espada para fugir, mas diante de uma besta de nível nacional, eles não podem partir. Ele se prepara para usar sua habilidade mais poderosa. O cara careca percebe que usar essa habilidade o matará, mas ele soca a Barata e nada acontece com ela. A Barata o chuta, lançando-o ao lado do cara da espada. O cara da espada lembra de uma criança cujos pais estão mortos, e o menino, seu neto, tem medo de que seu avô também não retorne da missão, assim como seus pais. A criança pediu a ele para se lembrar de dizer adeus se ele quisesse sair de seu lado. O cara da espada mostra sua habilidade poderosa, dizendo que se tiver que sair de seu lado, ele dirá adeus. Ele usa sua habilidade poderosa. Barata tenta atacá-lo, mas o cara careca o bloqueia novamente. A Barata agarra o cara careca pela cabeça e esmaga sua cabeça. Sua habilidade poderosa se transforma em um tornado com sangue e depois forma uma forma redonda, explodindo. A Barata sofre apenas um pequeno dano, assim como Thanos sofre um pequeno dano dos ataques totais do Homem de Ferro, tudo isso por apenas uma gota de sangue. Sua própria habilidade matou. O cara da espada se transformou em um esqueleto. Em seguida, a raposinha pergunta ao chefe se o plano de atacar a Citadel acontecerá mais cedo. Ele concorda. Pirata, com seu talento especial de contrato de recrutamento, está pensando em como selar o contrato sem que a ruivinha use o selo, o contrato não será válido. Deve ele usar sua beleza para convencê-la? Mas ele é um especialista no departamento especial e não deve usar sua beleza para convencê-la. Rio Vermelho corre para o quarto dele e o informa sobre a equipe de Tancong. Quando ele chega lá, encontra um esqueleto de pé, e a situação do cara careca é pior do que a do esqueleto. Pirata, que é conhecido como o mais forte da cidade, chora como um bebê ao ver o corpo de seu júnior. Ele carrega o cara careca e coloca sua mão no esqueleto, dizendo, você fez um bom trabalho, agora descanse em paz. Ele percebe algo no esqueleto. Uma grande formação aparece, com palavras indicando quantas bestas amaldiçoadas estavam lá e seus níveis. A formação se espalha para fora da floresta, alcançando a cidade. Ela alcança até mesmo o hospital psiquiátrico onde Zan e Lin Fan estão. Há palavras na formação. A formação chega a um menino cujo avô lhe disse que se ele algum dia se afastar de seu lado, como seus pais, ele prometeu dizer adeus. As palavras na formação foram suas últimas palavras para seu neto, Francisco, neto de Rio e Docai, Rio e Xing-chan. Suas últimas palavras são, Xing, vovô tem que ir agora. Você tem que cuidar bem de si mesmo. Peraí, eu vou chorar, mano. Ele usou a habilidade só para mandar uma mensagem para o seu neto. Depois disso, o corvo, que está fugindo com o grande urso, é capturado por alguém e é um macaco. Mas por que ele pegou o corvo? É porque o corvo contou ao rei sobre a ideia da mãe dos macacos de viver ao lado dos humanos. Mas para as bestas, os humanos são sua comida. O rei perguntou a ela sobre isso e ela deu suas respostas honestas. No entanto, o rei esmagou a cabeça dela, e o chimpanzé rasgou o corvo em pedaços. Então, ele desapareceu nas sombras como um ninja, lembrando-se de seu passado com sua mãe. Zhang perdeu seu relógio, mas ele não se lembra onde o perdeu. Lin Fan está pronto para ir encontrá-lo com ele. Eles procuram primeiro no quarto, mas Zhang acha que perdeu no quintal. Agora eles estão no quintal, mas também não está lá. Ele deve ter perdido lá fora. Eles continuam andando na rua, determinados a procurar até encontrá-lo. O relógio é um Rolex, muito caro, então eles precisam encontrá-lo. De repente, uma bicicleta vem em direção a eles, quase acertando Zhang, mas Lin Fan o salva. A bicicleta está sendo conduzida por um chimpanzé. O sistema notifica Zhang de uma energia que pode ajudar a aliviar sua fome por um mês, a 10 metros de distância. O alvo está se afastando rapidamente. Lin Fan pergunta a Zhang se o chimpanzé é fofo, e fofo significa saboroso. Zhang acha que um gorila andando de bicicleta é realmente fofo. O gorila fica corado, pensando que sua mãe estava certa e que eles podem viver felizes com os humanos. O irmão não faz ideia do que eles querem dizer com fofo. Como ele é fofo, Lin Fan está pronto para capturá-lo. O gorila lhes dá um beijo romântico voador, mas agora não parece fofo de jeito nenhum. Lin Fan se sente mal e quer vomitar. Mas antes que ele possa, uma besta amaldiçoada de nível 5, uma mantis gigante, o impede. Ela está lá sob ordens de seu rei para pegar o gorila de volta. O gorila soca a mantis, esmagando sua cabeça enquanto ainda está em sua bicicleta. Alguns outros louvam a Deus e saem e o cercam. O sistema informa que 12 bestas podem aliviar a fome do hospedeiro por uma semana. O alvo está a um metro de distância. E a dois metros de distância, o gorila arranca um fio de cabelo de seu corpo. O gorila King Kong é uma besta amaldiçoada de nível 8 com a habilidade especial de aceleração de animais selvagens. Com sua alta velocidade, ele ataca as outras bestas. O sistema sugere o melhor método de cozimento para os louva-deuses. E Lin Fan pergunta a Zance a mantis parece um pouco. Mas antes que ele possa completar sua palavra, a cabeça da mantis é esmagada. Em seguida, vemos a mulher sem alma. E pirata está contando a ela sobre uma besta amaldiçoada de nível 9 a nível nacional. Após um aumento em sua taxa, a besta amaldiçoada se tornou mais inteligente. Ela percebe algo. Que a besta amaldiçoada de nível nacional está liderando outras bestas amaldiçoadas para lutar na cidade alta de Yang. Enquanto isso, os dois psicopatas chegaram a um lugar onde uma senhora simpática preparou um prato delicioso de cobra para eles. Agora, eles querem ir encontrar ela. Lin Fan sugere comprar alguns presentes para ela. Então eles vão a uma loja. O dono da loja, ao ver suas roupas, percebe que eles são os psicopatas do hospital King Shan. Eles pegam uma caixa de leite, mas percebem que não tem dinheiro. O dono da loja lhes dá de graça. Eles saem, dizendo que enviarão o dinheiro depois. Tchau, tchau. Eles deixam o leite do lado de fora da porta, pensando que ela deveria ter adormecido. Então eles continuam procurando pelo Rolex. Na manhã seguinte, a senhora encontra o leite, mas não sabe quem colocou lá. O vizinho, que estava ouvindo. Diz a ela que é dele. Eles enviaram para o lugar errado novamente. Ela pergunta se é realmente dele. E ele grita com ela por duvidar dele. Ela se desculpa. E ele leva o leite embora. Seu filho diz a ele que eles ainda têm leite. Perguntando por que ele comprou mais. Ele explica que não sabe quem deu a casa em frente. Então ele apenas roubou. De repente, ele sente algo e cai no chão. O karma é uma vadia, né? Ele merece isso. Em outro lugar, o doutor Lee está gritando com o senhor presidente ao telefone por enviá-lo dezenas de pacientes só porque ele fez um cartão de associação. Uma enfermeira correu para informá-lo que aquelas duas pessoas voltaram novamente. Ele pergunta. Quem são aquelas duas pessoas? Irmão, são seus pacientes favoritos. Eles estavam apenas procurando seu relógio, mas decidiram vir te ver porque estavam com saudade. O senhor presidente percebe que eles escaparam na noite passada e agora estão na casa do doutor Lee. Ele promete enviar alguém para buscá-los e diz ao doutor Lee para cuidar bem deles. Ele chorou copiosamente quando o senhor presidente o enganou a fazer um cartão e o traiu. Ele não vai perdoá-lo. Ele agradece por vê-los e diz que eles não precisam ir lá na próxima vez. Ele os carrega como filhotes e os leva para fora, mas eles ouvem uma comoção. Lin Fan reconhece a voz da garota gentil e, no segundo seguinte, ambos desaparecem das mãos do doutor Lee. A mulher estava sendo agredida por alguém, dizendo que depois de se encontrar com ela, seu marido teve um derrame. Ela tenta dar um tapa nela, mas Lin Fan a impede. Ao notar suas roupas, ela percebe que ele é um paciente do hospital psiquiátrico King Shan. Um homem amaldiçoou a garota por pedir ajuda aos psicopatas, e ao ouvir a palavra psicopatas, todos se afastam. A mulher agradece a Lin Fan e pede a ele para soltar a mão da outra mulher. Com um olhar mortal nos olhos, ele diz a ela que ela estava te batendo. Então ele vai ensinar uma lição para ela. Como o presidente disse, a mulher começa a imaginar coisas, lágrimas escorrendo de seus olhos. Ela se desculpa e promete nunca mais bater nas pessoas. Ela diz a eles que a caixa de leite é dela. Eles dizem a ela que foram eles que colocaram a caixa de leite do lado de fora de sua casa na noite passada para agradecê-la por fazer a sopa de cobra para eles. Ela agradece pelo leite. O doutor Lai chega e os pega como filhotes novamente. Xiao Bei chega com sua equipe para negociar o patrocínio para o projeto de nível A do hospital Rio de Ani. Ele joga os dois filhotes e corre como um raio para cumprimentar o jovem mestre Bei. Ele percebe que os filhotes voando no ar são Lin Fan e o senhor Zhang. E eles também o reconhecem. Eles dizem a ele que estão lá para encontrar seu amigo, já que são amigos do doutor Lai. Então ele não precisa mais avaliá-los. Ele pede à senhora para patrocinar três projetos de nível A e diz aos dois para segui-lo. Ele os levará para tomar um banho e depois os levará para casa. Seu motorista percebe que há muitos poderosos patrulhando a área na equipe especial e também há muitas formações de proteção, além de sistemas de detecção perto do hospital. Essas formações são colocadas quando eles esperam que algo ruim aconteça. Em seguida, vemos uma besta amaldiçoada de nível 3, um galo, e os lutadores estão procurando por ele. O galo pensa que só porque não é fofo o suficiente, precisa se esconder o tempo todo. Ele deseja poder se tornar um animal de estimação de um humano para poder matar humanos um por um e se tornar a maior besta amaldiçoada. Na casa de Xiao Bei, eles estão tomando banho na menor banheira da casa. Uma hora depois, ele os leva para dormir no menor quarto da casa. Zen está feliz em estar em seu menor quarto. E ele também dorme com eles, já que seus pais estão ocupados com os negócios e ninguém dorme com ele. Eles estão prontos para dormir com ele esta noite. Mas logo ele percebe que dormir sozinho não é tão ruim afinal. Fora da casa de Xiao Bei, dois sequestradores estão tentando usar o sistema de drenagem para entrar. Eles estão dentro da drenagem, pensando que desta vez eles devem conseguir aqueles 500 milhões. Lin Fan acorda e avisa Bei que há alguns convidados e pergunta se ele quer recebê-los. O sequestrador sai da drenagem e os guardas estão lá para recebê-los. Em seguida, eles dizem a eles que trabalham no sistema de drenagem. Lin Fan pensa que eles interromperam o trabalho deles. Mas Bei diz para deixá-los continuar. Lin Fan lembra que eles já intimidaram Bei antes. Mas agora eles não são mais vilões. Eles estão apenas fazendo o trabalho de limpadores de drenagem. O sistema notifica Lin Fan de uma fonte de grande energia que pode saciar sua fome por quatro dias. O alvo está a 5 mil metros de distância. Ele diz a Xiao Bei que quer sair por um tempo e voltará em breve. Então pede a ele que cuide do Sr. Zhang. Em seguida, ele desaparece no ar. Em seguida, o galo está correndo e os lutadores estão procurando por ele. Uma estudante não esperava chegar em casa tão tarde assim. Ela pensa. Por que fiz um monte de exercícios? Uma mãe deve estar preocupada. O galo pensa que depois de comer aquela garota, ele pode alcançar o nível 4. O galo ataca a garota, mas Lin Fan o segura pelo pescoço. Ele pergunta à garota se o galo é fofo. Ela está assustada e admite que é fofo. Ele também acha fofo. O frango está ofegante e o sistema mostra a melhor forma de cozinhá-lo. Na manhã seguinte, os sequestradores terminaram de limpar o sistema de drenagem e até receberam pagamento pelo trabalho árduo. Ele se lembra de um monge que lhe disse que durante metade de sua vida, ele encontrará seu próprio caminho na escuridão. Graças a você, o mundo se tornará um lugar melhor. Ele finalmente entendeu o que deveria fazer agora. Zhang acorda e Lin Fan mostra a ele o galo, perguntando se ele acha que o frango é fofo. Do ponto de vista de Zhang, ele acha verdadeiramente fofo. O galo pensa, eu disse que sou fofo, então estou seguro. Mas então ele ouve que o cara que o chamou de fofo agora está pronto para assá-lo. Lin Fan sabe como assar um frango, segurando pelo pescoço tão apertado que o galo começa a fazer algumas caras estranhas. Agora eles não acham mais fofo. Zhang tem uma ideia brilhante. Ele está pensando em criá-lo para que ele possa botar ovos todos os dias. O galo é atingido por um raio. Como ele pode botar ovos? Ele é um galo, não uma galinha. Agora Zhang está com fome e quer comer um ovo no café da manhã. E eles estão esperando por dois ovos. Lin Fan pensa que ele não pode botar ovos, então é melhor fazer sopa de frango com ele. O galo usa toda a sua energia para botar dois ovos. Pobre galo, quais dois ovos você acha que ele botou? Comentei embaixo. Eles finalmente conseguiram dois ovos. O chefe está cozinhando os ovos. E o pobre galo fica triste ao ver seus filhotes sendo cozidos. Mas espere. É surpreendente porque seus filhotes cheiram tão bem. O sistema parabeniza o anfitrião por consumir uma fonte de energia de nível 2. Vitalidade mais 10. Força mais 10. Velocidade mais 10. A grande fome pode ser aliviada por um dia para abrir o espaço interior. Zhang pergunta se o galo vai lhes dar dois ovos todos os dias. Sim, ele deve dar a eles dois ovos todos os dias. O galo pensa, dois ovos todos os dias? Vocês dois humanos são muito cruéis. Isso é uma vergonha. Deixe-me dizer, eu não sou uma galinha, sou um galo. Nunca vou me ajoelhar perante vocês. No entanto, em seguida, Pirata e seu grupo estão discutindo como lutar contra a batalha iminente contra a besta amaldiçoada. Pode haver muitas bestas de alto nível. Cui Vinha diz a eles que se ao menos eles pudessem ter dois lutadores de alto nível para ajudá-los a defender a cidade. Pirata sai da reunião e ela pergunta para onde ele está indo. Ele diz que tem alguns negócios. Ziu Bei os deixa em casa. O motorista diz a ele que o galo que Lin Fan trouxe é uma besta amaldiçoada. Mas o galo tem medo de Lin Fan. Ele acredita em Lin Fan que ele pode lidar com isso. O senhor presidente pergunta a eles se eles compraram leite na mercearia. Eles se lembram que não pagaram por isso. Então devem pagar agora. O senhor presidente já pagou por isso e diz a eles para não comprar essas coisas fora. Zan pergunta. Por quê? Por que não temos dinheiro? O senhor presidente explica que eles não têm dinheiro porque a mãe de Lin Fan deixou uma grande quantia de dinheiro para o hospital. Mas Zan, cujo nome completo é Lizan, ficou lá por muitos anos sem pagar nada. Lin Fan está pronto para dar a Zan metade de seu dinheiro. Mas o senhor presidente lembra quantas vezes ele foi levado para a sala de emergência. Ele não tem muito dinheiro para dar a Zan agora. E eles podem comprar coisas fora quando puderem ganhar muito dinheiro. Ele nota o galo. E Lin Fan diz a ele que o capturou e que ele pode botar ovos. Ele quer criá-lo com Zan. Ele está confuso. Um galo que bota ovos? Em seguidas, Aroli está esperando por eles e percebe que o galo é uma besta amaldiçoada de nível 3 e tenta atacá-lo. Mas Lin Fan o impede. Perguntando por que ele quer lutar contra seu galo. É um bom galo que pode botar ovos para ele e Zan. Zarolio fica chocado ao ver que Lin Fan bloqueou seu ataque. Quanta força ele usou? 30%? 40%? Agora ele quer confirmar os poderes de Lin Fan. Ele começa a atacar Lin Fan e o galo, mas o sistema o notifica para evitar o ataque. Lin Fan não quer lutar com ele, mas não permitirá que Zarolio acerte seu galo que lhe dá ovos. Três horas depois, Zarolio está exausto. Zarolio pensa que não pode verificar a habilidade de Lin Fan hoje. E o galo está com medo até a morte ao ver um lutador de nível nacional na frente dele. Zarolio diz a eles que não atacará mais e que está lá para conversar com Lin Fan. Zan diz a Lin Fan que Zarolio é um bom homem e que ele pode confiar nele. Ele deixa o galo com Zan e sai com Zarolio. Agora ele está pronto para fazer acupuntura no galo. Pirata Careca pergunta se ele se lembra do Timitán King. Ele se lembra. Todos morreram em uma missão. E ele sabe que Lin Fan é super forte. Em breve haverá uma guerra contra bestas amaldiçoadas. E se ele também morrer na batalha? Ele quer que Lin Fan cuide da cidade. Careca está pedindo a um psicopata para cuidar da cidade. Agora eu estou preocupado com o futuro. Ele finalmente está pronto para assinar o contrato para levar Lin Fan e o Sr. Zan. E ele cuidará bem deles e os tratará bem. O Sr. Presidente está feliz que eles estejam em boas mãos. E a partir de agora, Pirata da Cabeça Pelada será o guardião deles. Ele está feliz agora que os dois problemas finalmente estão deixando seu hospital. O contrato está pronto. Em seguida, Zan diz a ele que eles o visitarão regularmente. E o Sr. Presidente diz honestamente que não é necessário visitá-lo. Bay parte, dizendo que eles vão ganhar muito dinheiro. O Pirata da Cabeça Pelada pergunta sobre o salário mensal deles. O presidente diz a ele para depositá-lo na conta do hospital. O galo, que está pensando que se Lin Fan não tivesse chegado a tempo, teria morrido, se pergunta por quê. É porque o acupunturista estava fazendo experimentos nele. Sua vida passou diante de seus olhos. Eles chegaram à sede do Esquadrão Especial da cidade de Yanhai. Eles estão animados para ver uma sede tão grande e alta com tantas pessoas. Mas o galo, que entrou em um lugar cheio de lutadores, vê sua vida passando diante de seus olhos novamente. Os lutadores notam o galo e estão prontos para transformá-lo em um frango assado. O galo se borra de medo, mesmo que não esteja usando calças. Segueta diz a eles que a besta amaldiçoada está sob controle e que eles não precisam se preocupar com isso. Em seguida, ele os leva para se registrar como poderosos com habilidades especiais. A mulher percebe que eles estão vestindo roupas do hospital mental King Shan. Segueta diz a ela que eles estão fazendo cosplay. Ela adiciona seus dados e lhes dá o formulário de inscrição. Olhando para o galo, ela pergunta se eles querem que ela informe a equipe de operação para levar a amostra para a pesquisa adicional. O galo fica chocado ao ouvir essas palavras. Amostra, operação, pesquisa. Segueta diz a ela para registrar o galo como seu animal de estimação. Ela fica chocada que uma besta amaldiçoada de nível 3 seja um animal de estimação. Eles devem ser super fortes. A notícia se espalha sobre os dois novatos e seu animal de estimação, uma besta amaldiçoada de nível 3. Em seguida, Shan é testado. Sua idade é nula. Poder é nulo. Potencial especial de fonte nível é zero. Segueta está confuso. Nível zero? Como ele poderia fazê-lo sofrer com esse poder? Quem é ele? Em seguida, Lin Fan, idade 19. Poder não identificado. Potencial especial de fonte nível zero. Em seguida, o galo, seu nível é 3. Segueta. Segueta está confuso ao ver seus níveis. O cara de azul diz a ele que eles são pessoas comuns. Por que ele os trouxe para fazer uma verificação? Ele diz a ele que eles não são comuns. Eles são poderosos especiais. É por isso que a máquina não consegue detectar suas ondas de energia. O homem pergunta como preencher as informações deles. Pirata das Caraíbas diz a ele para colocar nível X com habilidade de luta instável. Eles saem depois disso. O homem estava confuso porque o chefe queria adicionar aqueles dois ao esquadrão especial. Seriam parentes dele? Em seguida, o lutador de nível zero está pronto com seu galo de estimação. Pirata das Caraíbas diz a eles que aquele lugar será sua casa a partir de agora. E o trabalho deles é o... Qual é o trabalho deles? Não é grande coisa. Eles só precisam patrulhar e ajudar quem precisa. Eles podem começar seu trabalho amanhã. Zan diz a ele que sua acupuntura melhorou e agora ele pode curar seu olho. Lin Fan também diz a ele que o Sr. Zan está sempre estudando a doença do Pirata das Caraíbas. Pensando que eles realmente se importam com ele. Ele está pronto. Mas Zan precisa cegá-lo primeiro. Pirata das Caraíbas diz a eles para se foderem. Em seguida, a notícia de que os dois novatos se registraram como nível XNXX se espalha. E há rumores de que eles são sobrinhos de Pirata das Caraíbas. Zolius, que estava pensando que era tão perigoso que quase acreditou neles. Os outros não sabem. Mas ele não pode esquecer que eles são pacientes mentais. Ele é chamado Inge Vozen. Um homem invisível que entra. Inge Vozen é um lutador de nível 7. Zolius diz a ele para supervisionar os dois em sua missão sem se mostrar. Ele entende que se eles estiverem em perigo, ele terá que ajudá-los. Não. Se eles estiverem em perigo, ele deve fugir. Zolius pergunta a ele se ele tem algum membro da família para fazer um tempo e escrever um testamento ou desejo e entregar a ele. Em seguida, eles estão esperando pelos ovos que o Galo botou. O Galo botou dois ovos para eles. É minha impressão ou o Galo parece estar gostando disso? Eles estão felizes por receber dois ovos e estão prontos para tomar o café da manhã. O pobre Galo está se perguntando por que seus filhotes são tão deliciosos. Lin Fan percebe o cara invisível. Mas Zan não o vê. E o cara invisível fica chocado. Como ele o notou? Lin Fan diz a Zan que o cara está espionando-os. Isso não é falta de educação? Devemos bater nele? Deixa pra lá. Depois de comer, eles devem trabalhar duro. O sistema parabeniza o aumento de sua força e velocidade, aumentados em mais 10. Em seguida, eles vão para o escritório deles com seu animal de estimação, e todos estão falando sobre eles. Zan pergunta novamente qual é o trabalho deles. É fazer patrulhas e ajudar os outros. Um cara careca corre em direção a eles e tenta atacar Lin Fan, mas ele percebe que esses dois são os poderosos que mataram a besta amaldiçoada de nível 7 no hospital Wachian. Ele é o cara que fez o retrato deles. E agora ele finalmente encontrou os especialistas. As notícias são sobre o retrato que ele desenhou. Essas pessoas realmente existem. Agora eles estão de plantão para ajudar as pessoas. Eles veem uma senhora idosa que parece perdida. Eles perguntam se podem ajudá-la. Ela quer ir para casa. E finalmente alguém veio ajudá-la. Eles estão prontos para levá-la para casa. Eles começam a procurar pela casa dela. Uma hora depois, Zan pergunta a ela onde é a casa dela. Ela responde que é em frente. Agora ela está cansada e não consegue mais andar. Lin Fan se prepara para carregá-la. E se ele ficar cansado, Zan está pronto para carregá-la. Neste ponto, até a besta amaldiçoada está se sentindo cansada. Meu Deus! Já é noite e eles ainda não chegaram à casa dela. Finalmente, eles chegam. Missão cumprida! Ela lhes dá anéis de flores, por ajudá-la. E eles estão felizes por receber algo tão bonito. Eles se despedem. Santo Deus! Agora Zan está sendo carregado. E o pobre galo que bota ovos todos os dias está sendo arrastado. O cara invisível não conhece seu verdadeiro poder, mas acha que eles são realmente talentosos. No grupo de chat, as notícias são todas sobre os novatos. Ambos são mestres. O galo percebe algo. E Zan pergunta a Lin Fan se ele está cansado. Ele pode carregá-lo, mas ele não está cansado. O galo percebe uma besta amaldiçoada de nível 5 por perto. E está a chance de se livrar desses dois psicopatas. Ele correu naquela direção. O sistema detecta uma grande fonte de energia que pode saciar a fome por uma semana. O alvo está a 3 mil metros de distância. O cara lançado para fora da loja. Eles são uma equipe de poderosos de nível 5. O curandeiro está curando sua amiga, mas recebe um choque elétrico. Eles caem perto de uma menininha. A besta ataca a menininha, mas o lutador a salva e diz para ela correr. Ele também recebe um choque elétrico. É uma besta amaldiçoada de nível 5. O rei engui elétrica. Com o talento de brilhar eletricidade. O galo está feliz que não seja apenas um poderoso de nível 5, mas também tem uma habilidade poderosa. Agora esses dois humanos perversos estão mortos com certeza. Lin Fan informa a Zank que o psicopata em sua cabeça diz que é uma enguia. A enguia percebe as ondas de energia de seus companheiros. Ao ver a coleira em seu pescoço, a enguia pensa que o galo se submeteu à humanidade. Galo malvado. Nível 3? Não. Ele não fez isso. Ele apenas queria entrar nas entranhas do inimigo. Ele quer ser um galo forte e heróico. A enguia o chama de lixo inútil. O homem os percebe e diz a eles que se estiverem abaixo do nível 6, não devem se aproximar. Zan acha isso fofo. Ele viu na TV. A enguia pode ser transformada em arroz de enguia, já que eles trabalharam o dia todo e agora estão com fome. Ele deixa o galo com Zan. E ele vai pegar a enguia. O homem diz para ele não se aproximar e tenta impedi-lo. Lin Fan toca na enguia e os dois levam um choque elétrico. Não é Lin Fan, mas o outro cara que leva o choque. O choque o arremessa para longe. E agora ele está inconsciente. Lin Fan diz a Zan que a enguia pode soltar eletricidade. Ele pode sentir como se estivesse cultivando. Zan fica tipo incrível. Funciona mesmo? E Lin Fan fica tipo também não é muito eficaz. Não é forte o suficiente. A enguia fica brava por chamarem sua corrente de não tão forte. E agora está pronta para usar seus 10 mil volts. Em seguida, ela descobre que está sendo arrastada. A enguia pede ao galo que a salve. E ele está pensando como. E o cara invisível está tão chocado que não consegue se mexer depois de ver o que acabou de acontecer diante de seus olhos. Eles levam a enguia para casa. E o sistema mostra o melhor método para cozinhá-la. Ela pede ao galo que a salve. E Lin Fan está pronto para cortar sua cabeça. Mas o galo ainda está pensando em como salvá-la. Sua alma quase deixa seu corpo quando o sangue da enguia cai em suas bochechas. O bom cheiro está impedindo o vizinho de dormir. Eles estavam tendo sua refeição deliciosa. E o peixe era tão grande que sobrou muito na cozinha. Lin Fan dá ao galo a carne de seus companheiros. Dizendo para ele comer mais e botar ovos. O galo está chocado. Eles não apenas o mataram. Fritaram. Mas agora eles querem que ele coma a carne da besta amaldiçoada. A carne tem energia. Ele pode morrer se a energia for demais. Ele come a última refeição de sua vida. Mas fica surpreso que a carne de seus companheiros seja tão deliciosa. Aê! Agora eles têm mais um membro para sua família. Ele está cheio e feliz por estar satisfeito antes de morrer. O poder dentro de seu corpo está prestes a explodir. E agora seu corpo está cheio de energia. Ele tenta atacar ou fazer algo. Mas é esbofeteado por Lin Fan. Zan pergunta o que há de errado. O galo queria roubar seu peixe. O galo está confuso. Ele acabou de ser atingido? O poder dentro de seu corpo está louco agora. Zan o pega no colo e diz a Lin Fan que o galo não parece bem. Está doente? Ele tem uma ideia brilhante. O galo recupera a consciência, mas leva um choque e desmaia depois de ver todas aquelas agulhas em seu corpo. Como esperado, ele morreu. A enguia está furiosa por o galo não estar morto. Eles estão felizes que o galo, sua máquina de botar ovos, ainda está bom e vivo. Mas após a acupuntura, o galo se tornou uma besta amaldiçoada de nível 4. Galo elétrico. Poder elétrico. Ele está confuso. Ele não morreu, mas em vez disso evoluiu de nível e adquiriu uma habilidade. Na manhã seguinte, ele informa ao pirata que, depois que o senhor Zan tratou o frango, ele acordou e até evoluiu de nível. O pirata está tipo, não pense que pode usar isso como prova para me convencer. Sua técnica é maravilhosa. Eu nunca vou confiar em você. Ele está confuso. O que há de errado com o chefe? O pirata diz a ele para não espalhar qualquer informação sobre o que aconteceu na noite passada. Ele pergunta sobre a cena do acidente depois que a enguia foi capturada. Seus apoiadores nos poderosos de nível 6 chegaram a tempo, então não houve danos. Mas todos os membros lembram do que Lin Fan fez. O zarolho diz que não é grande coisa, mas pode ser um grande problema. Ele diz para ele apenas ignorar os dois desta vez. Em seguida, eles estão na rua de compras da cidade de Yanghai. O galo não esperava que aqueles dois o ajudassem a evoluir de nível e até herdar a habilidade de seus companheiros. Zan pergunta aos casais se eles precisam de ajuda. O galo, fazendo uma expressão de Jojo, pensa que esses dois psicopatas querem fazer com que ele mude de ideia. Eles nunca vão conseguir. E ele nunca vai se render. Galo e Lin Fan percebem algo. E o homem atrás deles fica furioso com Zan. Ele tenta atacar Zan, gritando. Você quer morrer. Lin Fan o segura e eles correm como um flash. O ar silencioso passa por eles. Sua namorada diz. Acho que é você quem quer morrer. O sistema detecta a energia que pode saciar sua fome por 4 semanas. Um porco está batendo em algumas pessoas. O cara trouxe o porco com seu amigo para a sala, mas acabou sendo uma besta amaldiçoada. Eles estão tentando lutar contra a besta amaldiçoada, mas pessoas normais não podem enfrentar uma besta amaldiçoada. O porco atinge o cara e é uma besta amaldiçoada de nível 6, o rei porco místico. Ele tem uma habilidade especial, intimidação. Ele estava dizendo, ajoelhem-se diante de mim, desprezíveis, mas é atingido por Lin Fan e cai na água. Eles percebem que são poderosos membros do esquadrão especial. Eles deixam o porco com eles e levam seu amigo para o hospital. O sistema está mostrando o melhor método para cozinhá-lo. O galo pede ao porco que se junte a ele e mate esses dois humanos. Ele acredita que, com a ajuda do porco, pode definitivamente fazer isso. Mas ele leva um choque e fica preto e branco porque o porco já está sendo assado. Zhang diz a Lin Fan que ele é forte. E Lin Fan diz. O psicopata na minha cabeça disse que minha prática de Xigong avançou para o estágio pós-terra. Talvez isso signifique. Zhang diz que vai ajudá-lo com a acupuntura. Ele vai ficar mais forte. Lin Fan está pronto. Zhang está pensando que precisa pesquisar mais sobre seu transporte cósmico. O galo, que acaba de perceber que agora é uma besta amaldiçoada de nível 4, se pergunta por que agora tem medo deles. E como Lin Fan desmaiou, ele está pensando em matar Zhang. Ele tenta atacar Zhang, mas Zhang alimenta-o com o nariz do porco, dizendo. Coma muito e depois bote ovos. Ele está pensando em cuspir isso. Essa carne vai fazer seu corpo explodir. Mas, mas, mas por que é tão deliciosa? Seus membros da família aumentaram novamente. O galo está pensando. Pare agora. Se não, meu corpo vai explodir. Tarde demais. A energia está fluindo. Agora ele vai morrer. Zhang o esfaqueia com sua agulha. E agora ele está se sentindo ótimo. O galo quer mais. Sim, baby. Dele mais. Ele o espetou com mais agulhas. E o galo fica em transe. Os membros da família estão pensando. Esse galo perdeu toda a vergonha. Zhang está pensando que o porco não é delicioso sem Lin Fan. Mas ele ainda está comendo. O porco está bravo. Ele disse que não é delicioso. Mas ele comeu tudo. Ele está cheio porque o presidente disse para não desperdiçar comida. Agora eles estão dormindo no jardim ao ar livre. Aproveitando a noite sob as estrelas. O cara invisível não fica mais surpreso. Não importa o que eles façam em seguida. O cara invisível pergunta a Zarolio quão fortes aqueles dois são para Lin Fan matar a besta de nível 6 tão facilmente. Nem mesmo Zarolio sabe. Ele diz a ele que é apenas como nos perfis deles. Poder instável. E ele fica chocado. Nick Fury diz a ele que o problema da besta de nível 6 foi resolvido por ele. Então esse feito pertencerá a ele. Ele discorda. Os novatos mataram a besta. Então o feito deve pertencer a eles. Ele acha que o chefe mudou. Ele tenta sair. Dizendo que vai relatar isso ao tático. Zarolio concorda com ele. E ele está feliz. Ele começa a dar a ele os detalhes puros de como eles mataram e quantos pontos eles ganharam. Nick Fury diz a ele que não precisa ser tão detalhado. Mas ele é o observador deles. E ele cumpriu sua tarefa brilhantemente. Nick Fury diz a ele que ele é o observador deles. E ele pode ganhar alguns dos pontos deles. Mas ele não precisa dos pontos deles. Zarolio sabe que para eles ganharem pontos é fácil demais. O cara invisível pergunta que nome dar a eles. E Nick Fury diz a ele para escolher qualquer nome. 666, na sede na capital. Eles recebem a mensagem de que uma nova equipe se juntou. 666. Seu poder é de nível X. E seu animal de estimação é uma besta amaldiçoada de nível 5. Mas eles não conseguem encontrar nenhuma informação sobre eles. Não importa quantas vezes cliquei no perfil. Em seguida, o galo de nível 5 está andando como o careca Andrew Tate. Na sede, todos estão assustados e chocados que o galo era apenas um galo de nível 3 antes. Quando ele se tornou de nível 5. No grupo de chat, todos estão falando sobre o galo. Apenas dois dias atrás, era um galo de nível 3. Mas agora, o que aconteceu nesses dois dias? Zan pergunta a Lin se sua acupuntura o ajudou a ficar mais forte. Lin responde, sim, mais poderoso, muito mais forte. Ele leva um soco e diz a Zan, ele me bateu. Sim, eu vi. O homem se desculpa, dizendo que só queria ver seu poder. Lin pergunta a Zan se ele deve bater nele. Mas como ele já se desculpou, está tudo bem. No entanto, ele ainda quer ser atingido pelos dois mestres. Seis horas atrás, no jardim aberto, sob o lindo céu, o sistema o parabeniza por alcançar o nível SS, o que lhe permite modificar a habilidade de nível S, resistência final e perturbação de feitiço. Além disso, ele também adquiriu a caixa de ingredientes especiais, que é a mais necessária para o hospedeiro. Em seguida, uma tartaruga amaldiçoada está esperando a ordem de seu rei para matar todos os humanos. O galo pede a ele para se unir a ele e matar essas duas pessoas malignas. O sistema mostra a ele uma grande fonte de energia. A tartaruga é uma besta amaldiçoada de nível 6, e ele se prepara para matar os dois humanos malignos. Ele dispara seu veneno neles, mas a próxima coisa é que ele vê alguém segurando seu pescoço. E o sistema sugere o melhor método para cozinhar a tartaruga. Lin Fan se prepara para cozinhá-la, enquanto o sistema ativa sua habilidade de culinária. A tartaruga se transforma em uma sopa, e o galo, com água inundando sua boca, pensa que irá vingá-la. A família cresceu novamente com seu oitavo irmão. Zan dá ao galo o ovo da tartaruga e diz, coma mais e bote ovos. Embora esteja faminto, ele nunca vai comer. Mas algo acontece, e a comida está dentro de sua boca, e é incrivelmente saborosa. Agora ele está sofrendo com a dor e pede a Zan que o espete com força. Lin Fan acha que o galo não está bem, e o presidente disse que um animal de estimação precisa ser castrado. Zan pensa, devemos castrar uma galinha? Sim, cara, castra a galinha. O galo fica chocado ao ouvir essa palavra, e a família está apoiando Lin Fan. Zan se prepara para fazer o que o galo quer, morrer com honra. Zan se desculpa, dizendo que parece que ele não castrou, mas aliviou sua dor. Está tudo bem, eles podem fazer isso da próxima vez. A galinha está salva, e o garoto que acabou de perder sua tartaruga fofa pergunta para sua mãe quem roubou sua tartaruga. Em seguida, o galo chega a um aquário, pedindo a todos os peixes amaldiçoados que o ajudem a matar esses dois humanos malignos. E os dois dizem, uau, lindos e tão fofos. Isso significa que são saborosos. O sistema detecta uma grande fonte de poder, que pode saciar sua fome por 5 dias ou uma semana, um metro à frente. Os peixinhos também se juntaram à família, né? Agora tem o nono irmão, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Honra! São muitos para contar. O guarda informa ao presidente do aquário que alguém quebrou a barreira de cristal na área de exposição dos peixes do mar profundo. Ele fica chocado, pois é um cristal orgânico de 20 metros de espessura. Ela diz a ele que eles parecem ser do departamento especial, e ele desmaia onde estava. Em seguida, o aquário se transforma em um grande banquete. O galo está pensando que não vai mais comer, mas abre a boca quando o zan lhe dá o peixe. Ele pensa, meu Deus, por que meus parentes são tão saborosos? Ele os come para que o poder rasgue seu corpo e o deixe morrer rapidamente. Agora ele está cheio e sentindo sono. O cara invisível está chocado que eles conseguem até mesmo detectar a energia bem escondida. O galo também sente a presença de alguém lá, uma estrela do mar amaldiçoada de nível 2. A estrela do mar quer dar uma lição nesse galo traidor, relatando ao seu rei. Lin Fan acha que é fofo, e zan acha suas pernas horríveis. O sistema informa que as grandes fontes estão se afastando. Como o zan acha horrível, ele não quer comer mais. O sistema está furioso. Depois de comer o peixe, o galo sobe de nível. Agora ele é uma besta amaldiçoada de nível 7. Uma menininha pergunta para sua mãe o que é aquilo, e ela pensa que é uma fênix. O galo, que está pensando nisso é horrível, sua habilidade de devorar seus semelhantes e evoluir, sabe que seus parentes vão entender errado. Ele pensa que não vai comer aleatoriamente seus semelhantes, a menos que esses dois humanos malignos o forcem. Ele está apenas se protegendo e nunca machucou seus semelhantes, apenas os comeu. Nada demais! Em seguida, ele diz a seus semelhantes para acreditarem nele. Eles são os irmãos pardais amaldiçoados de nível 7. Eles atacam o traidor que ataca seus próprios semelhantes usando suas habilidades especiais. Em seguida, os irmãos pardais se tornam uma comida deliciosa. Mas nosso irmão galo encara de forma otimista. Ele consumiu a carne deles para evoluir e se vingar desses dois humanos impiedosos que estavam comendo seus semelhantes. Legenda por Sônia Ruberti